Oi gente, eu sou a Thaís e eu vou estar gravando o kit do Contralto do Trio Todavia Me Alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Agora a gente entra de novo Me alegrarei Me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Agora contra alto Fica livre pra fazer o que ela quiser no som Me alegrarei E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Todavia me alegrarei 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 Obrigado.